Música Netsar Shabet Tiferet Hoje são 18 dias que perfazem 2 semanas e 4 dias do Omer Netsar Intiferet A tolerância na compaixão Pergunte-se, a sua compaixão é tolerante? Ela é consistente? Ela é confiável? Ou ela é caprichosa? A sua compaixão prevalece entre as outras forças da sua vida? Você tem a capacidade de ser compassivo mesmo quando você está ocupado com outras atividades? Ou você tem compaixão apenas quando te convém? E você está disposto a se levantar e lutar por alguém? Exercício para o dia No meio do seu dia de amanhã, que vai ser bem ocupado Reserve um momento para chamar alguém que precisa de uma palavra compassiva Defina alguém que esteja precisando de simpatia Mesmo que essa pessoa não esteja em uma posição muito popular Legenda por Sônia RubertI Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto